e fala aí meus amigos minhas amigas aqui do canal josé vlog é isso mesmo é o primeiro vídeo aqui do canal o que acontece é eu vou estar mostrando o meu dia a dia para vocês e vou ficar como é fala e vou e vocês vão estar junto comigo aí também é eu estou em casa aqui ó assim vou gravar em vários lugares também entendeu fazendo várias coisas eu vou ser que estão chegando agora seja bem-vindo do canal josé vlog é vão que vão então eu acordei agora acordei agora o pó como é que tá o sofá tudo jogado vou dar uma arrumada aqui o que acontece eu eu logo ligo o computador quando eu quando eu acordo essas coisinha aqui ó essas coisinha aqui as coisinha do colégio da minha filha nós compramos ontem aí novamente que tá algumas coisas vai levar o outro aí não e deu porque aqui no estado do rio de janeiro e dependendo aí vai até voltar as aulas ele 50% só vai voltar tudo não entendeu e vão que vão chegar chegar aqui na cozinha tem pouca louça não tem um pouco depois aqui vou estar lavando o que fizeram aqui ó pode ver foi o que foi minha filha que fez colocou o goiaba aqui ó que ela pegou do pé ali na frente é um pé pé de goiaba ela pegou e colocou aqui sacanagem né isso aqui não presta mais não aqui ele não presta mais não eu vou até jogar fora para ela comer Sofia a minha filha que era muita bagunceira entendeu entre aspas é ó muito 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 não e aí vou estar vou estar mostrando o modinho um pouco aí só não sei que tá dando para vocês ver entendeu e pessoal e a avô vou lá embaixo lá vou mostrar um negócio a vocês ali que eu vou fazer final de semana e na verdade vou fazer no dia da minha folga entendeu vou dar uma geral ali o dia da minha folga ali e aí vou estar gravando para vocês ver e eu também faço eu também eu também gravo vídeo com um outro canal aí e no canal da rena mota eu eu gravo vídeo lá também participo né e eu também ó participo da gravação e ai olha como foi ficou e o ficou e o ficou melhor ficou melhor era daquele jeito tava um pouco bagunçada e essa parte aqui ó ó ó é e essa pasta aqui não foi necessário comprar não porque nós aproveitamos Entendeu, aproveitamos O que acontece Ela na secretaria Lá na A menina A menina falou que A menina falou que Podia aproveitar as pastas Entendeu Aí não, não só as pastas Pede pra Falar a versão Se você tiver alguma coisa Que está na lista Você pode aproveitar Entendeu Pra Esse próximo ano Eu falei, então tá tranquilo Eu falei, vai ser tranquilo Melhor pra nós Aí ela pegou Aí nós pegamos e não compramos tudo Entendeu Compramos um pouco Olha como é que está esse sofá aqui Esse outro pano aqui Se eu não me engano Eu não vou deixar ela assim Entendeu Tem um outro aqui que eu estou na mão Ó Eu vou ver como é que vai ficar ali Deixa eu ver como é que vai ficar aqui Vocês que estão chegando agora No canal José Vlog Seja bem-vindo Seja bem-vindo aí Me acompanha aí Que eu vou estar postando aí Muitas novidades também Entendeu Eu vou estar postando Muitas novidades aí No meu dia-a-dia Entendeu E é muito bom Né cara Tá 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 com vocês aqui Entendeu Eu gosto Entendeu Eu gosto de gravar Entendeu Eu gosto de gravar É isso aí pessoal Aí ó Olha a diferença Eu mostrei pra você Como estava Não mostrei Agora você vai ver Como foi que ficou Ó Deixa eu dar uma ajeitada aqui Ó como foi que ficou Aí Vocês falam bem assim Ah você gosta de arrumar a casa Eu gosto Eu Eu Morava sozinho Então Morava sozinho Depois conheci a minha esposa Deixa lá embaixo Lá Vou mostrar pra vocês Que eu vou fazer Final de semana Aí talvez Eu vou gravar Talvez Eu vou gravar Gravar Entendeu Pra vocês Fazer Ó o cachorrinho Aqui ó Esse cachorrinho Já faz Cê nos vídeos Direto Né Esculpe Um Caraca Mangueira Olha a outra Aqui ó Nós temos Dois Aqui ó Aqui ó Aqui que eu vou dar uma ajeitada Final de semana Ó Deixa eu vir pra cá Ficar melhor Aqui que eu vou dar uma ajeitada Final de semana Entendeu Daqui E eu vou fazer o que Também Tá vendo Essa bicicleta Essa bicicleta Aqui é da minha filha Eu vou fazer o que Eu vou levar Lá na borracharia De bicicleta De bicicleta Né Ofici de bicicleta E vou estar ajeitando Pra ela Tá até travado Deixar ela aqui No cômodo Deixa eu levantar ela Olha a bagunça Nesse cômodo Ó Eu vou fazer o que Eu vou entrar Dentro desse cômodo Também Mas esse vai ser Em outro vídeo Olha a baguncinha Que tá aqui dentro Aqui que é onde Fica as ferramentas Entendeu Aí ferramenta Negócio de obra Só que E está precisando Dar uma arrumada Aí quando eu arrumar Talvez eu possa gravar Também Entendeu Eu vou pensar Que eu vou gravar Ou não Deixa num comentário Que vocês querem Eu Arrumando Essa bagunça Aqui Bagunça Funcionar as coisas Aqui dentro E eu posso ter Surpresa Pode acontecer Imprevisto Comigo aqui Porque Olha só Eu tenho muitas Coisas aqui Que nós não usamos Espirador do carro Não sei que está funcionando Tem aquele tanquinho E vamos sair Aqui que está calor Tá calor Aqui Entendeu Mais ou menos É isso aí É o que acontece É o primeiro vídeo Do canal José Vlog E os vídeos Entendeu Os vídeos Vai ser mais ou menos Esses aí Entendeu Vai ser mais ou menos Esses assuntos Assim Se você estiver gostando Peço para você Se inscrever no canal Apertar no sininho Da notificações Para quando O José Vlog Postar vídeo Você está Consciente Entendeu Vamos que Vamos lá Deixa eu falar Com você Com você Eu vou postar vídeo Uma vez por semana Só Eu vou postar vídeo Eu vou postar vídeo Deixa eu ver o dia Aqui Todos Todos sábados Todos sábados Eu vou postar vídeo Por causa de que? Porque eu tenho Um outro canal Também De jogos E eu posto vídeo Todas as sextas-feiras O nome do canal É José J.A Games É por isso Que eu não vou postar Os dois Na sexta Então vai ser no sábado E outro vai ser Na sexta-feira E vamos que vamos Um abraço Para vocês E me acompanhe Até os próximos vídeos Eu vou estar Esperando vocês lá Valeu Bye Valeu